Eu sou adorador, assim Deus me formou E quem poderá falar a voz de um coração Em seus sorrisos, eu sei que lá está Seu medo, o mais profundo já Nunca poderá alterar o meu olhar Seu medo, o mais o Deus que me soldará Eu trouxe uma oração pra entregar Entrega tudo o que você veio me entregar hoje Entrega tudo o que você veio me entregar hoje Não fica se reservando A semana que vem eu vou entregar Não, porque eu tô sabendo que amanhã vai chegar Levanta suas mãos e cante isso Mais de uma coisa eu sei Por toda a minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O amor Não existe Em prisões Que contenham O amor 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 Minha força vem do mundo Nada pode calar Eu te louvarei Espírito Santo Eu te louvarei Eu te louvarei Minha presença Minha presença do céu Minha presença do céu E te louvarei Minha presença do céu Seu meu Deus, eu contraei Abre o teu coração Seu meu Deus, eu me abraço a ninguém E eu, que eu me dá, eu te venho E eu me dá, eu te venho Eu te venho Seu meu Deus Se eu te vou, eu te amo, eu te amo 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 Aleluia